Olá, estamos aqui de volta com a nossa querida lei, diretriz e base de educação, que eu tenho certeza que você deve estar amando, né? Agora que você já sabe um pouquinho do que ela fala, já entendeu um pouquinho desse pensamento, né? De como a lei se organiza em torno da educação. Eu tenho certeza de estar pensando assim, nossa, não sabia que LDB era algo tão, tão, tão legal. Pois é, né? Muito legal e a gente vai continuar a nossa discussão. Na aula que nós teremos agora, nós veremos o título terceiro, tá? Tá aqui, ó, título terceiro, do direito à educação e do dever de educar. Cada título tem um título, né? O nome é baixo. Então a gente já sabe que aqui a gente vai discutir essas questões. Quem tem direito à educação? E quem é que tem o dever de educar? Vamos discutir isso aqui, muitas coisas interessantes aqui para a gente saber hoje. Vamos lá começar. Então a gente começa lá, artigo quarto. Lembra que é artigo quarto, porque a gente já está no terceiro título da lei. Os títulos anteriores estão em outro vídeo. Se você não viu, corre lá para ver, porque o legal é você olhar isso direitinho, mais ou menos na ordem, tá? Então o artigo quarto diz o seguinte. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então vamos, antes da gente falar das garantias, já chamar a atenção para vocês de algumas coisas. O dever do Estado. Estado com letra maiúscula e no singular, você já sabe, que é a nação, né? Então assim, o dever da nação, do Estado, com educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia. Então a lei está garantindo algumas coisas. Vamos ver que coisas são essas que a lei garante. Então a lei garante educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então vamos lá. Vejam que isso é uma mudança de 2013. Algumas mudanças eu deixei a data, outras eu não coloquei, porque já são coisas mais antigas, mas essa eu mantive para a gente ver. A educação básica, ela é obrigatória e gratuita, sim. Mas dos 4 aos 17. Então ela diz, olha, esta etapa da educação básica, ela é obrigatória, desde que o sujeito esteja dentro dessa faixa etária, dos 4 aos 17 anos. E isso acontece como? Primeiro, na pré-escola. Por que pré-escola? Se você não sabe, deixa eu te adiantar uma informação. A pré-escola, ela é para crianças de 4 a 5 anos. 4 e 5 anos de idade. Se ele diz que é obrigatória a partir dos 4 anos, a gente está falando que a pré-escola é obrigatória. A gente está falando também que o ensino fundamental é obrigatório, porque o ensino fundamental, ele começa hoje aos 6 anos de idade. A criança sai da pré-escola e vai para o ensino fundamental aos 6 anos de idade. E fica mais ou menos, o ideal é que ela fique até os 14 anos de idade, já que o ensino fundamental tem 9 anos de duração. Então, ela vai ficar até 14, 15 anos de idade. E depois o ensino médio. Então, vamos supor que a criança entre no ensino médio com 15 e fique até os 17. Então, por isso que a lei coloca essa ideia dos 4 aos 17 anos, para trazer para a gente uma especificação dessas idades. Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que a pré-escola é obrigatória? Podemos. Podemos dizer que o ensino fundamental é obrigatório? Podemos. E podemos dizer que o ensino médio é obrigatório? Sim. Desde que a gente não esqueça de acrescentar a questão da faixa etária. Ok? Então, é o sujeito que tem 50 anos, estudou só até o ensino fundamental. Ele é obrigado agora a estar matriculado em uma escola de ensino médio? Não. Porque a gente tem uma faixa etária associada a cada etapa educativa. Ok? Gente, isso aqui é muito importante. Então, é algo que vocês têm que saber bastante essa questão da obrigatoriedade, porque é algo que também está sempre presente nos concursos. E aí, o artigo continua. A gente vê a primeira garantia. Olha a outra. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Aí você está pensando, peraí, peraí, não entendi, porque ele falou que era pré-escola, uma coisa é a obrigatoriedade. Quando a gente está falando de obrigatoriedade, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, toda criança de 4 anos de idade tem que ser matriculada na escola. Toda criança entre 4 e 17 anos de idade tem que estar matriculada na escola. Aqui, ele está falando de uma educação infantil gratuita às crianças de até 5. Por quê? Porque quando a gente fala de educação infantil, a gente fala de dois momentos, são dois segmentos na educação infantil. Um é a creche e o outro é a pré-escola. Está muito pequeno ali. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Só um instantinho, vou colocar aqui. Quando a gente fala da educação infantil, fica melhor para todo mundo entender. A gente fala que dela, mas ela está dividida em dois segmentos. Então, ela tem o segmento creche e ela tem o segmento pré-escola. A creche, ela atende crianças até 3 anos. E a pré-escola atende crianças de 4 e 5 anos. Bom, se a gente quiser olhar para depois, a gente tem o ensino fundamental, como eu já tinha mostrado anteriormente, e a gente tem o ensino médio. O ensino fundamental vai atender crianças a partir dos 6 anos em diante. E o ensino médio vai receber crianças, mas a obrigatoriedade dele vai terminar aos 17 anos de idade. Então, olha o que é importante. Quando a gente fala de obrigatoriedade, a educação infantil, ela não está inteira na obrigatoriedade. O que faz parte da obrigatoriedade é que a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A creche ficou de fora da obrigatoriedade. Ou seja, a mãe não tem obrigação de matricular a sua criança até 3 anos em nenhuma instituição educativa. Ela matricula se ela quiser, mas a partir dos 4 anos de idade, todo o responsável é obrigado a matricular a criança na escola. Deu para você entender isso? Por que é importante a gente ter essa diferença? Porque ali, deixa eu voltar para lá, quando a lei vem falando para a gente que a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, ele está contemplando aqui aquela ideia da creche. Embora a creche não seja obrigatória de matrícula, o Estado tem que garantir para as crianças educação infantil gratuita. Então, ah, mas ele tem que fazer isso para o ensino médio, porque elas já são mais velhas? Ah, ou então para o ensino fundamental, porque as crianças menores... Não, o Estado está obrigado em oferecer as vagas. Na pré-escola, o Estado está obrigado a oferecer as vagas e os responsáveis a matricular as crianças. Na creche, o Estado está obrigado a oferecer as vagas e os responsáveis matriculam suas crianças se quiserem. É isso que a lei diz para a gente. Olha a outra garantia. Atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, vamos discutir essa garantia, porque essa garantia tem muitas coisas para a gente pensar. Então, primeiro, atendimento educacional especializado é muito conhecido pela sigla AEE, atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado não é aquele que vai acontecer na sala de aula, onde o menino frequenta junto com as demais crianças. ele é sempre aquele atendimento que acontece, na maioria das vezes, no contraturno, naquela sala chamada sala de recursos. Quando a gente for estudar o capítulo da educação especial, você vai entender melhor. Mas olha o que é importante a gente saber. Quem é que tem direito ao atendimento educacional especializado? Tem um público específico. Então, são educandos com deficiência. Pensou em deficiência? O que é deficiência? Pensa em déficit. Pensa em todas as questões sensoriais. Então, ele pode ter um déficit auditivo, ele pode ter um déficit de motor, ele pode ter um déficit intelectual, ele é uma criança que pode ter um déficit visual. Então, essas são as deficiências. Quando a gente pensa em transtornos globais de desenvolvimento, você pensa que existem alguns quadros sindrômicos que fazem parte dessa questão dos transtornos, assim como o transtorno do espectro autista, também considerado transtorno globais de desenvolvimento. Além disso, a gente está falando daquela criança, só os transtornos estão aqui, que tem altas habilidades ou alguma superdotação. Então, é esse o escopo do atendimento educacional especializado. Por que isso é importante? Porque você pode pensar assim, eu tenho um aluno que é TDAH, ele tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um aluno pela lei, obrigatoriamente atendido pelo atendimento educacional especializado? Não. Por que não? Porque ele não se enquadra nessas categorias. Ok? Então, existe um perfil. Além disso, olha o que a lei vai dizendo para a gente. Que ela é transversal, esse atendimento, a todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. O que ela quer dizer com isso? Que desde que a criança entra na creche, lá, entrou com dois meses, mas ela é uma criança que tem alguma deficiência, ela já tem direito a esse atendimento educacional especializado. Ah, mas ele está na graduação, ele também tem direito a esse atendimento educacional especializado, porque esse atendimento, ele é transversal a todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. E aí, a lei continua. Olha a palavrinha que eu já falei que a gente tem que ter atenção. Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, que esse atendimento educacional especializado, ele tem que acontecer de preferência, a própria palavra diz, ou seja, a gente espera que ele aconteça na rede regular de ensino. Mas, ao mesmo tempo, a lei abre uma brecha para que ele aconteça em outros lugares que não há rede regular de ensino. É isso que a lei está dizendo para a gente. Olha o quarto, a quarta garantia. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Então, tá. Lembra aquele sujeito de 50 anos que eu falei? Será que ele está obrigado a frequentar a escola? Não, ele não está obrigado a frequentar a escola, mas ele quer. Ah, então ele tem direito. Se ele quer, aos 50 anos, concluir o seu ensino fundamental ou então fazer o ensino médio que ele não fez, está aqui. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram isso na idade própria. Passaram da idade, querem voltar, ok, a lei garante isso. Viram quantas coisas e detalhes aqui? Mas não acabou, tá? Vamos lá, que tem mais coisas para a gente discutir. Passar aqui mais um para vocês. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Olha o que a lei garante. Para você ter acesso aos níveis mais elevados, vai depender da sua capacidade. Então, a lei não garante da mesma forma que ela garante a educação básica, que ela garante para todo mundo, a partir da pré-escola, mas na educação, nos níveis mais elevados de ensino, não. Vai depender da sua capacidade. No sexto, oferta de ensino noturno regular adequado às condições de educando. Cuidado que noturno regular não é o EJA. O EJA é uma educação de jovens e adultos, é uma outra modalidade. Então, o ensino regular noturno é aquele que acontece à noite, mas que copia os modelos daquilo tudo que acontece ao longo do dia. Mas é à noite. E aí você tem que ter atenção nessas condições de educando. Que condições são essas? A lei não diz. Isso é algo local. É lógico que essas condições mudam de local para local e podem ser relativas ao horário, podem ser relativas à duração de aula, pode ser relativo aos dias da semana em que essas aulas acontecerão. isso é uma discussão local. Sétimo, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, agora a gente vai falar de EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, aqui a gente está falando de EJA, dessa oferta. Então, ela tem características e modalidades adequadas, tendo em vista o seu público, que é um público diferente também, que é um público de jovens e de adultos. E a lei está dizendo que vai garantir àquele que é trabalhador a condição de permanência. O que quer dizer isso? Por exemplo, ele trabalha até as seis, seis e meia, e a aula começa, vamos supor, só um exemplo, às seis. E até ele chegar na escola, já são sete. Bom, então ele não vai estudar porque ele trabalha. E são coisas que a gente tem que ver como é que serão resolvidas, porque existe uma garantia na lei de que essas questões serão superadas. Ou outra, ah, mas ele trabalha justamente à noite. O EJA é à noite. E aí, não tem nada que obrigue o EJA a ser à noite. O que vai ter que ser feito? Pensa no EJA diurno, pensa no EJA vespertino, mas de alguma forma a gente tem que garantir. Vai fazer algum convênio com a empresa? Não sei. Isso, como eu falei, localmente a lei está dizendo que isso tem que existir. Oitavo, atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, olha só. Em todas as etapas de educação básica. Se são todas as etapas de educação básica, a gente está falando da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso aqui são todas as etapas da educação básica. E aí, todas as crianças e jovens dessas etapas educativas têm direito a esses programas de material didático escolar. Preste atenção em material didático escolar, não é o programa do livro didático, não. Estou falando de caderno, borracha, apontador, lápis de cor, régua. Esse é o material básico. Transporte escolar. Então, tem que se garantir transporte escolar. a alimentação. Essa questão da alimentação é algo bastante sério. De vez em quando, vê umas notícias aí na televisão meio estranhas, mas está na lei. Garantido e também assistência à saúde. Tem muito lugar, muita prefeitura que pega lá a mochila das crianças e aproveita para fazer a propaganda política. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da LAConcursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da LAConcursos, nós estamos fazendo um supercurso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado o edital ainda no primeiro semestre de 2019, claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$ 20,00, é isso mesmo, R$ 200,00. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da LAConcursos. Prazo de acesso, 120 dias. Nesse prazo de acesso, quero falar para vocês o seguinte, este curso é um pré-edital básico que a gente tentou montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias o negócio enrolou, aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então, espero vocês aqui na LAConcursos, pode ter certeza absoluta, nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na Seduc, nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas, quase 1.200 alunos aprovados no concurso da Seduc 2017, classificado por milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na LAConcursos. Tchau, fui!